Volta do nosso intervalo comercial, mas calma, mas com muita informação no ar pra você aqui com o jornalismo da TV2C. Ó, o nosso tema agora é pra falarmos de um alerta que o Corpo de Bombeiros está fazendo a respeito dos cuidados sobre temperaturas altas que levam a população a se banhar em águas de rio, de mar, piscinas. E um alerta importante está sendo feito para os cuidados da utilização dos lagos. Importante não fazer a ingestão de bebidas alcoólicas, que contribui e muito para os resultados de afogamento. Nós conversamos com o Tenente Arthur Borges, do Corpo de Bombeiros. Tenente Arthur Borges, todo cuidado é pouco, principalmente nas águas, né? Exatamente, a gente aproveita essa época do ano aí, sabe que o fluxo, a movimentação de pessoas ali em ambientes aquáticos, piscinas, lagos, rios, aumenta bastante. Então a gente aproveita para fazer a orientação aí a todos esses usuários, né? Principalmente saber nadar, né? Se tiver nesses ambientes aí, saber nadar, poder sair desse ambiente aquático caso seja necessário. Não ir para o fundo, né? Um local que você não vai dar pé ali, caso você não conheça também a profundidade, não entre, não arrisque, né? Evitar também o consumo de bebidas alcoólicas. Infelizmente, normalmente está atrelado o consumo de bebidas alcoólicas aos acidentes, aos incidências que acontecem nesses meios. E também quando for para ambientes mais abertos e utilizar barcos, né? Em represas, em lagos maiores, utilizar os coletes salva-vidas, porque eles fazem total diferença ali, caso venha a naufragar, caso venha a virar o barco, o colete salva-vidas vai salvar a vida. Mesmo que a pessoa saiba nadar, tem o conhecimento ali, devido a toda a tempestade ali e o perigo do acidente, esse colete vai salvar realmente a sua vida. Principalmente nessas mudanças de tempo que a gente está tendo, né? Calor, vem aí uma tempestade, uma chuva, se a pessoa tiver sem o colete, mesmo que ela saiba nadar, mas que provavelmente bata a cabeça ali no barco, provavelmente vai morrer, né? Sim, a gente teve acidentes recentes aí, com barcos que viraram, né? E a pessoa, felizmente, estava com o colete ali, mesmo que não soubesse nadar, mesmo que tivesse ali ficado inconsciente, o colete ia manter essa pessoa ali, acima da superfície d'água, acima da linha d'água, evitando que ela ingerisse o líquido, submergisse e viesse a afogar, né? Então o colete, mesmo que a pessoa saiba nadar, ele salva-vidas, e ele é um equipamento obrigatório pela Marinha do Brasil. Também muitas pessoas vão para a praia agora, né? Nessas festas de final de ano, também tem que tomar cuidado. Sim, as orientações também permanecem, são as mesmas para o ambiente marinho, né? E a atenção tem que ser ainda maior, devido às correntes marítimas, às convecções ali embaixo da linha d'água, a gente pede que as pessoas se atentem às áreas que são ali abrangidas pelos guarda-vidas, né? Que são áreas mais seguras, porque tem um atendimento ali do corpo de bombeiros militar e também de bombeiros civis que estão fazendo atendimento nas águas. Evite entrar no mar nas bandeiras pretas e vermelhas, e também, caso ingire a bebida alcoólica, evite entrar na água. É importante o pessoal poder se divertir, mas com todo o cuidado. Sim, cuidado, consciência, para poder ter uma diversão segura aí, e poder voltar para casa no final do dia. Obrigado.